Uma estratégia não somente para evitar que o Supremo se posicione sobre essa questão, como também para tentar tirar o foco sobre o PSBB, que foi o partido responsável por essa ação de corrupção que aconteceu no Estado de Minas Gerais. Eu espero que o Supremo Tribunal Federal pense e aja da maneira como agiu em relação aos membros do PT que foram processados, ou seja, que sejam julgados no Supremo Tribunal Federal e com o mesmo rigor com que foram julgados os integrantes do PT.